Salve, família! Que lhes maram com o MC? Pica dos pica! Antes de não começar, família, escreve no canal, comenta, compartilha e deixa aqui a like para subir a atenção no YouTube. Família, acabo de esquecer, inscreve no canal e ativa o sininho de toda a notificação para você notificar tudo o que é esse que não pode servir ali na canal, família. E hoje você me fala sobre MC Prego Prego que já pôs na Gamboa, família. Muito, muito, muito importante. Hoje é MC Prego Prego um jovem talentoso, talentoso que tem a estar, que tem o seu sucesso para cabo o verro inteiro e para todo lado. Onde que passa, sempre te deixa e te manda a casa abaixo, família. Te põe pessoas que estão em casa, te lembra pessoas de loucura. Mas sabe, jovem MC Prego Prego que tem o seu barulho, na cabo o verro inteiro e lança novo videoclipe bem, tchau. Se tem o seu sucesso também, se tem ouvido para todo lado. E aí, família, para, 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 se não publicar o dinheiro também. Mano, minha mano, Edgar com JP Pires acaba e lança novo som, mano. Novo som que chama Hora de Volta, mano. Passa no YouTube. Boa hoje é Edgar, JP Pires, mano. Que ele som ali, você está fazendo o seu barulho. Beba boa tcheca, se busca hoje, beba prece, se inscreve no seu canal, rapaz, trabalha e fixe. Então, passa para lá. Então, se você me MC Prego Prego se sofreu com o seu Samson, o seu Samson deixou Lina Cabo Verde, muitos artistas, que são grandes, é que se contrataram para atuar. Mas se você me não tem o seu Prego Prego na Gamboa, eu me fico muito feliz, ver, eu quero fazer o jovem parte. Guia da jovem que portuilharem, famosa e talento. Sempre a Gamboa é um parque que todos os jovens acabam verrando, todos os novos cantores e os olhos, cantores antigos e mais velhos, tudo que pisa a Gamboa para a Gamboa é um parque importante, o único que não se lembra nos municípios, não se lembra música de Cabo Verde, o único que dá para o próximo com os maiores talentos de Cabo Verde, com as maiores músicas de Cabo Verde, também não se dá conta com os leques de artistas que tentaram fazer o seu sucesso na Gamboa e também fazem o seu barulho ali na Gamboa. E também, MC Prego Prego, eu me fico muito a pessoa se referir bem aqui, positivo, ali na cartaz, o dia por MC Prego Prego, já me odeia uma pessoa se eu te curte, mano, isso é muito importante, a Câmara Municipal é assim, nós os jovens aportuarem, nós mostram jovem, mas também os agritam nas jovens, nas jovens aportuarem, mostra, Prego Prego, boa também, eu tenho o seu responsabilidade para mandar a casa abaixo, aquele dia, você entende, aquele dia eu tenho que fazer casa, eu tenho que ir para o povo e tudo que grita, você entende, é assim, que isso é da falta também, é só, socorro, socorro, também, não estou creando, MC Punk também, lá para lá, foi filme, você entende, MC Punk é artista de momento, mano, MC Punk é jovem que senta foi barulho, se você não é quantos a gente senta foi barulho, eu sei que MC Punk senta foi barulho com nova música, só filme, minhas de praia, só filme, minhas de fora, só filme, também, que busquei, família, deixam que você vir, que não cabra, de posto ali, na resta na carne, sobre Jorge, Nena, e cadê, então, Senna está fudido, está cabuloso, bebo de suporte, MC Preu Preu também, está de volta, também, Helena Gamboa, mano, tem rapazes com a Irona, e também tem mais, tem mais um jovem também, que fez um sucesso, que é Ruben Teixeira, que também estava, está lendo a Gamboa, também, para fazer, coisa sabe, mas na casa abaixo, também, mano, Gamboa, são repletos, de bons artistas, Tonio Fica, Guerri, mano, e muitos outros, mano, muitos outros, Super Square, Gamboa, Daimano, Gamboa, hoje é uma Gamboa, se é Richard, de bons artistas, uma rapaz, ela faz de filme, bom que você também, aproveita mais, se eu me engança bem, para morrer, catarapa bem, então, vocês ficam ligados, dá conta com vocês, no próximo vídeo, que lê punga MC, dá conta com vocês, no próximo vídeo, MC Preu Preu, na Gamboa, 2023, sua bênção, força, le prego, não sei junto, rapaz, MC Preu Preu, cabe lá, seu mano, se eu me engano, coisa go, Preu Preu é bom, e faz grande vídeo, clipe, naquela música, é chão, e faz grande vídeo, clipe, grande sense, grande música, e faz parte de novo, clipe de novo, meu acompanhado pela, novo clipe de Funa, cara, para por si, coche po, não está checando, não tem mano prego, esse próprio, Deus é a própria parte, continua mais, tambra mais, vou merecer, tudo o que eu que botei no start, da conquista, ok? Fui! Eu estou contando no próximo vídeo, pica-nos pica, nunca decepciono aqui, fui!